Renato, vamos mostrar agora para os nossos telespectadores que quatro pessoas são detidas suspeitas de participarem daquele assalto que a gente comentou ontem a um cliente de uma agência bancária lá do bairro Pissarra, aqui na zona sul de Terezina. Foi aí no início dessa semana. O Ivan Lima acompanhou aí e tem uns detalhes pra gente. O 6º DP, com o apoio do Draco, Beppe e Arroni, realizaram a prisão de quatro pessoas, uma mulher e três homens. Acusados de participarem de uma assalto bancária no bairro Pissarra, próximo a uma instituição financeira, onde o valor roubado e atualizado chega a 62 mil reais. As prisões ocorreram nas cidades de Terezina e Timor, no estado do Maranhão. O delegado Charles Pessoa, que está dando apoio à delegacia da área, falou sobre a prisão. Mas o que a gente pode assegurar é que, assim como os outros casos, isso daqui também será elucidado com a maior brevidade possível e todas as pessoas serão responsabilizadas. E com certeza, algumas dessas pessoas que foram conduzidas aqui também ficarão presas aí nesse contexto aí, por uma participação direta nesse fato. As investigações foram iniciadas pelo 6º Distrito Policial, que fizeram os primeiros levantamentos. O delegado Odilo Senna deu mais detalhes. Como vocês puderam ver, em relação às imagens, houve o corre-corre, o tiroteio, o revídeo do policial, o tiro também dos indivíduos. Aí houve a fuga e até então a polícia está no encalço do restante do pessoal. Inicialmente foi falado uma quantia de 2 mil reais. Posteriormente falaram em 40 mil reais. Por último, por derradeiro, houve a menção a 62 mil reais. Isso ainda vai ser confirmado com o dono dos valores. O que a gente sabe também que tinha cheques, em torno de 10 mil reais. E o restante era valor em dinheiro vivo. Além dos quatro conduzidos, foram apreendidos também o veículo utilizado no crime, uma motocicleta, uma pistola 380. E de acordo com as informações do Tenente Coronel Alves, que é comandante do BEP, pelo menos dois dos conduzidos já são conhecidos. São pessoas que já têm ficha criminal, já é conhecido no mundo do crime. A gente obteve as informações da participação de um dos indivíduos e conseguimos prendê-lo aqui em Teresina. E a partir daí se desencadeou o resto das outras prisões. Pois o mesmo foi declinando os nomes dos outros participantes. Todos serão ouvidos e pelo menos dois serão autuados em flagrante por roubo e tentativa de latrocínio.